Muito bem, pessoal. Nem lançou ainda o Kina Mishiruba na série. Na verdade, a série tá em hiato. Mas aqui na loja, mano, já tem uns brinquedos, mano. O Kina Mishiruba, cara. Que bagulho insano. Olha só esse relógio dele aqui. Tá com preço na frente, mas... Tudo bem. E olha só que bagulho da hora. Transparentinho. Aqui. Atrás dos... Olha aqui a versão dele de Ultraman aqui, ó. Nossa, aqui tem um monte de coisa insana. Olha só, mano. Caralho. Vários detalhes, várias coisas. Só pra dar um comparativo. Esse aqui é do sexto. E esse aqui é o dos normais. Dos dois é transparente a caixa. Então esse é um detalhe bem da hora. Que eles fizeram, sei lá. E também aqui tem a arma dele. Que é esse negócio aqui. Olha o preço aqui, ó. R$3,500. Ah, o mesmo preço. As duas coisas. Enfim. E... Aqui dá pra ver como que vai ser, mano. Nem apareceu na série ainda. E já tem aqui, mano. Como assim, cara? Olha isso aqui. Atrás do bagulho. Com tudo como vai ser, ó. Como vai funcionar. O esquema. Olha lá. Todo mundo junto. Que bonito. Cara, incrível. Incrível. De... Mais. E aqui também tem o combo, né? Que é aqueles dois juntos. Numa caixa só. Para as crianças que são... Tem pai rico. Pai mesmo preço, ó. R$7,000. E R$3,500. R$3,500. Ou seja, dá o mesmo preço. Não tem desconto de nada. Mas você compra junto com o seu filho. E ele vai ser muito feliz. Com os dois ao mesmo tempo. Uma caixona enorme. Veja. Atrás. Nossa, aí, ó. Isso e isso. Cara, achei estranho. Porque não começou na série ainda. Mas é isso aí. O boneco de vinil não tem. Só tem os cinco normais. E tal. E tem o do Zero One aqui. O robô, as coisas. Mas, nossa, mano. Já tem as coisas do sexto aqui. Nem saiu na série ainda. E tem também o Power Up do Zero Two. Que eu não sei se vocês viram. Mas vai ser assim. Que é um Zero One. Provavelmente a forma final dele. É... E tal. Tava tendo um boato de que seria a forma do filme. Mas como tá na loja os brinquedos assim. Então, não. Não é de filme. Porque de filme não tem essas coisas. Não é assim normalmente. É só no filme mesmo. E olha só. Tem aqui já o... Que você vai encaixar no belt aqui. Esse pedaço. Você vai encaixar aqui. Então, é menorzinho. Então, é mais barato e tal. Mas tá aqui. A caixa do bagulho. Cara, também não tem na série ainda. Não saiu na série. Mas tem os brinquedos tudo. Olha lá. Esse aqui tem um vinil, ó. Aqui, ó. A forma Zero Two do... De vinil. E tem só isso também. Não tem nem nada. Comprou tudo. Esgotou. Zero One é... É top demais. E aqui embaixo tem o belt comum. Veja o preço. Desse três e quinhentos. Com o belt. Cinco mil, basicamente. E aqui embaixo tem os dois. Que eu acho que é o belt. O negocinho. E esse aqui, ó. Não sei se vem esse aqui. O que tá esse aqui junto? Deixa eu ver. Será que vem aquele ali junto também? Acho que vem, hein, mano. Acho que é os três. Por isso que é caro, mano. É tudo. O bagulho é insano demais. É tudo, 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 tudo. Então, o preço do bagulho é 10 mil, mano. Meu Deus. Enfim, tem aquele ali do Tauser. Que o Mega Power adora. Tem a espadinha aqui. Nossa, você vê o tamanho da espada, mano. E aqui em cima tem os... É tudo igual, mano. Por que que eu tô mostrando várias vezes? Mas enfim, cara. O Japão aqui tá insano. O bagulho tá em hiato. Mas as lojas estão... Com tudo, rapaz. Então, é isso aí. Tem um monte de coisa ainda. E olha o tamanho do combo. Disso aqui. Aqui na média. 10 mil. Tem que ganhar essas três coisas. Ganhar não. Você compra, né? Ganhar. Ganhar. Ganhar.